Pessoal, estamos entrando aqui, ó, gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Nós já gravamos uma gruta esse final de semana, mas essa aqui é outra gruta. Então vamos indo ali, uma estradinha aqui de terra, mas é boa, não é ruim não. Como estamos gravando sempre as grutas, eu percebi da Nossa Senhora de Lourdes, sempre tem queda d'água junto, muito legal, muito show e muito bonito. Sempre fica com o barulho da água caindo. Estamos aqui então na gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Partiu gravar. Fala galera do meu canal. Aqui quem está falando é Flavinha Rodrigues e eu estou aqui onde tem esses dois acessos. Eu acho que aqui já é São Francisco de Paula, estou na divisa com Santa Catarina. E aqui a gente tem a gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Mais uma gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Já é a quarta gruta da Nossa Senhora de Lourdes que eu gravo. Esse final de semana eu gravei duas. E aqui, fantástico demais, essa água caindo. Todas as grutas da Nossa Senhora de Lourdes tem água caindo. Quase sempre ela fica atrás de uma cascata. E aqui não temos uma cascata, mas tem a queda d'água também. Então a gruta está lá atrás e cai água aqui na frente. Semelhante às outras grutas que eu gravei. Muito fantástico. É uma característica das grutas da Nossa Senhora de Lourdes. Sempre ter a água caindo em frente à gruta. Olha que show! Eu adoro. E falando sempre o que eu digo, precisamos respeitar as crenças de cada pessoa. Sei aí, tem religiões que não cultuam estátuas e santos, mas a Igreja Católica acredita nisso. Então vamos respeitar. Temos aqui a Nossa Senhora Aparecida e ali acho que a Madre Paulina. Temos aqui todos os santos ali. Eu tinha no meu quarto um anjinho que era assim, ali tem uma lâmpada. Então, ali os panfletinhos do Santo Expedito. Aqui todos os santos ali, pessoal vem deixar aqui o agradecimento pelas graças alcançadas e algo que eu sempre digo, pessoal. Vamos nos focar na fé das pessoas e não nas intrigas religiosas. Vamos aprender a respeitar as diferenças, as vontades, os gostos de cada um. Porque para mim, sinceramente, não faz diferença nenhuma se estão rezando para Nossa Senhora ou só para uma cruz, sem o Jesus Cristo ou num centro espírita. Vamos aprender a respeitar as diferenças. Algo que eu digo sempre, quando conseguirmos aprendermos sobre o respeito, não teremos mais problemas no mundo. Porque todos os problemas, brigas, desentendimentos, vêm da falta de respeito. Aqui colocaram a Nossa Senhora dentro de uma concha. Muito legal isso. Uma Bíblia, um Novo Testamento. Aqui, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Aqui que está a gruta, pessoal. Eu vou afastar um pouco para vocês verem. Aqui fizeram para acender as velas num carrinho de criança. Vou aqui mais para trás, está caindo bastante água aqui em mim, para mostrar a gruta. A gruta da Nossa Senhora Aparecida fica aqui. Aqui, está vendo? Tem uma gruta grande. Lá em cima tem mais umas capelinhas com santos. Fantástico demais! Flavinha Rodrigues na estrada aqui, trazendo mais esse vídeo para vocês. Mais uma gruta da Nossa Senhora de Lourdes, sempre com queda d'água. Fantástico demais! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!